Medo. Atrás de você! Terror. Corra. São como vampiros. Eles estão de volta. Estão mais fortes, mais mortais. Começa uma luta feroz pela sobrevivência. Tudo é feio pra caramba! O ataque dos vermes malditos 5, Linhas de Sangue. Meu Deus do céu! Nesta terça, 11h15 da noite, no Cine Espetacular.